É um crime extremamente grave. Dois pessoas que estavam fazendo exercício, conduzindo suas bicicletas corretamente pelo acostamento, com equipamentos, foram surpreendidos por um veículo atropelado no acostamento. Uma das vítimas, uma pessoa de 49 anos, morreu na hora e o outro ciclista está internado em estado grave. O motorista, que é um criminoso, ele fugiu do local. Equipes estão fazendo várias diligências para prendê-lo. Nós já temos informações que podem chegar à prisão dele. Ele vai responder, sim, por homicídio. Se nós tivermos condições, junto ao judiciário, de pedir a prisão dele, se o judiciário nos apoiar nessa questão, nós vamos pedir a prisão desse criminoso. Isso tem que servir de exemplo. Isso aí é a pessoa que comete um ato. E isso, ela tem que se apresentar e não fugir do local, sem prestar socorro. Se a pessoa tivesse prestado socorro, de repente, esse senhor de 49 anos estava vivo. Então, até a ambulância chegar no local, de repente, ela podia ter sido salva. Então, é um crime extremamente grave, que não vai ficar impune. Nós temos vários casos de acidente de veículos aqui. Quase toda semana, nós temos vários casos de acidente de veículos. E a resposta a ser dada para quem comete esse crime e evitar outros crimes no futuro, é a resposta que é a sanção penal, é a prisão. Só com a prisão dessas pessoas, nós vamos dar recado para outros que se atropelarem e não prestar socorro vão ser presos. E aí